Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe seu casamento, a sua empresa, Deus abençoe o seu coração. Sou o pastor Tiago Santos e nessa manhã eu quero abençoar o seu dia, quero ser instrumento para poder trazer ao seu coração uma influência do céu, manifestando justiça e glória para trazer libertação, restauração e uma direção nova para o seu coração, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Esse é o desejo do meu coração e se essa oração te abençoar também, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha com aquela pessoa também que está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus, da graça do Senhor. Te convido também a você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda manhã de segunda a sexta eu estou ministrando uma palavra e orando por sua vida. Se você também precisar, já coloque seu motivo de oração e da onde você está escutando essa palavra, essa oração. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, gratidão e vamos agradecer a Deus. Hoje a oração é sobre gratidão, nós devemos agradecer a Deus, porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós e a mesma é a causa de nós não sermos consumidos. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelos seus benefícios, por toda a bondade, por todo o cuidado, por todo o carinho que Deus tem liberado, tem manifestado sobre nós. E eu queria ler com vocês o Salmo 116, Salmo de Davi. Salmo 16 é um Salmo de gratidão, onde no meio do Salmo, Davi, quando olha para trás, no seu retrovisor do passado, consegue perceber que Deus esteve presente com ele. E ele pergunta, como que eu poderia te agradecer, Deus? Como que eu poderia viver uma vida de gratidão? E ele responde, dentro desse Salmo, eu queria que você prestasse muita atenção e fechasse os olhos físicos e também os olhos do coração, para que possa meditar na leitura e na oração dessa palavra. Salmo 116 diz assim, Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei quanto viver. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Ó Senhor, livra minha alma, Piedoso e justo é o Senhor. Nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege e simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso. Pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, Livraste a minha alma da morte, Meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, Para que eu ande perante a face do Senhor, Na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estou muito aflito. E na minha perturbação eu disse, Todos os homens são mentirosos. As que darei eu ao Senhor, Por toda a sua bondade que tem feito para comigo. Tomarei o cálice da salvação, Invocarei o nome do Senhor, Pagarei os meus votos ao Senhor, Na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, A morte dos seus santos. Ó Senhor, Deveras sou teu servo, Sou teu servo, Filho da tua serva, Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei a ti sacrifício de louvor, Invocarei o nome do Senhor, Pagarei os meus votos ao Senhor, Na presença de todo o seu povo, Nos atos da casa do Senhor, No seu interior, Ó Jerusalém, Louvai ao Senhor. Aleluia! Que salmo lindo, né? Que palavra poderosa! Davi começa dizendo que ama Deus, Porque Deus é um Deus que ouve, Davi. E Deus está te ouvindo, querido, querida. Deus está atento à voz do seu clamor, Porque Deus é um Deus grande, poderoso, Mas é um Deus também que se inclina, Para poder escutar, A angústia do seu coração. Como Davi, talvez você está passando um tempo bem difícil na sua vida, Pensamento de morte, A sua alma próximo do inferno, Momento de tribulação e tristeza, Mas faça como Davi no versículo 4, Invoque o nome do Senhor, Dizendo, Senhor, Livra a minha alma. Deus é um Deus piedoso, Ele é justo, Ele é um Deus cheio de compaixão, Ele é um Deus protetor, E que restaura os abatidos, Que faz trazer paz à alma que está cansada, Traz libertação para aqueles que estão na escravidão, Que livra os olhos das lágrimas, E os pés da queda. Ele quer te dar um novo tempo, Para que você possa andar de maneira diferente, No meio da sua família, No meio da sua empresa, Exaltado. Você precisa crer, Mesmo no meio dessa aflição, Mesmo no meio dessas perturbações que você tem passado, E que você não confia mais em ninguém, Mas você pode confiar no Senhor, E o que você pode oferecer a Deus hoje? Por toda bondade, Você não pode oferecer nada, Porque Deus já tem tudo, A única coisa que Deus requer do seu coração, Da sua vida, É a sua gratidão, E a sua gratidão se expressa, E se reverbera, Através do seu amor a Ele, Através da sua fé, Através da sua devoção, Da sua adoração, Através de alianças que você faça com o Senhor nesse dia, Eu tenho certeza, Que essa é a melhor gratidão, Que Deus espera, Da sua vida, Que Deus te abençoe, Deixar orar por você, Deixar o ser instrumento de Deus, Para abençoar o seu coração, Senhor, Eu quero agradecer o Senhor, Porque nos momentos difíceis e atribulados, O Senhor tem estado ao nosso lado, Tem sido nosso refúgio e nossa fortaleza, Socorro bem presente nos tempos difíceis da nossa vida, O Senhor é um Deus misericordioso, Um Deus bondoso, Um Deus cheio de compaixão, Um Deus que protege, Um Deus que liberta, Um Deus que traz descanso para a alma cansada, Que traz de novo para o espírito angustiado, E se essa pessoa que está escutando agora, Essa oração está dessa forma, Que o Senhor possa restaurá-la, Para que o Senhor possa restaurá-la, Para que eles possam, Senhor, Em nome de Jesus, Andar com novas pegadas, Na terra dos viventes, Para que eles possam viver uma vida de gratidão, Uma vida que honre, Que exalte e glorifique o Teu coração, Eu os abençoo e concordo, Com todas as bênçãos, Que o Senhor tem reservado, Para a vida de cada um, Eu os abençoo e concordo, E faço isso no nome de Cristo Jesus, O Seu Filho, Amém! Se você concorda, Escreve aí no comentário, Amém, pastor! Eu concordo com essa oração, Não se esqueça, Se você, Se essa oração abençoou sua vida, Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, Compartilhe com a pessoa, Compartilhe no seu grupo do Facebook, Na sua timeline, Enfim, Abençoe a vida das pessoas, Inscreva no nosso canal, Deixe um gostei aí, Ah, não posso me esquecer, Eu escrevi um e-book de como ler a Bíblia, Eu tenho certeza, Que esse e-book vai transformar a sua vida, Está aí no link das descrições aí, Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, E seja muito abençoado, Em nome de Jesus! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida,